Meu nome é Ana Cláudia Klein, eu sou jornalista, sou professora de história e eu cursei o mestrado em gestão educacional aqui na Unicinos, na primeira turma. Eu já era professora há bastante tempo, quase 30 anos, trabalho com comunicação também há mais de 20 anos e eu entendi que o mestrado era aquilo que estava faltando na minha carreira. Então eu fiz uma minha dissertação, foi a gestão de crise em organizações educacionais. Ter o cuidado de professores orientando a pesquisa, nos orientando metodologicamente e fazendo a gente pensar diferente, isso é muito gratificante. Recomendo muito o mestrado profissional porque eu acho que ele traz um ressignificado para tudo aquilo que a gente já faz. Traz sustentação teórica, digamos assim, para aquilo que a gente vive na prática. Meu nome é Carmo André Meinert e eu faço o mestrado em gestão educacional aqui na Unicinos. Bom, eu sou coordenador do curso de ciências contábeis na faculdade Murialdo e faço a gestão do curso e sou professor também nessa instituição há seis anos. Meu projeto de conclusão de curso tem um viés bem de gestão das instituições de ensino. Ele busca conversar toda a estrutura de ensino com as ferramentas de gestão. Eu recomendo o mestrado profissional porque ele te dá a liberdade de pegar o teu dia a dia e trazer para dentro do curso. Então, todas as discussões, os trabalhos que a gente faz é direcionado para resolver o nosso problema de pesquisa que é vinculado à instituição ou ao nosso trabalho do dia a dia. Então, é você pegar a teoria e pôr ela em prática e fazer esse constante movimento de aprendizagem.